Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça-lhe conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor que eu fiz aluar para você Confesso, iguais aquelas não mais ouvirá E amanhã sei que esta canção você ouvirá no rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore, mas sinta por dentro a dor do amor Então você verá o valor que tem o amor E muito vai chorar ao lembrar o que passou Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça-lhe conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor que eu fiz aluar para você Confesso, iguais aquelas não mais ouvirá E amanhã sei que esta canção você ouvirá no rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore, mas sinta por dentro a dor do amor Então você verá o valor que tem o amor E muito vai chorar ao lembrar o que passou Esta é a última canção que eu faço pra você Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível, não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Hoje é mais um dia de tristeza Para mim passou Nem o meu olhar Nada se alegrou Sinto Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu É um sonho meu Nada se alegrou Não, é impossível Não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O teu amor Só meu O teu amor Demais Alô, Cristóvão Um abraço, meu amigo Obrigado pela força Valeu Hoje é mais um dia de tristeza Para mim passou Nem o meu olhar Nem o meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O teu amor Só meu Só meu O teu amor Só meu O teu amor Só meu O teu amor Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Pra procurar Alguma forma Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca te esqueça Nem um segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Como é grande O meu amor Por você Como é grande O meu amor Eu tenho tanto Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar O infinito O infinito Não é maior Que o meu amor Bem mais bonito Bem mais bonito Me desespero Quero Por você Por você Como é grande O meu amor Por você Você é luz Você é assim E não quer E não quer me amar Leva Leva o meu coração Leva o meu coração Você é fogo E eu sou paixão Você é luz Você é luz É raiz Estela e lua Manhã do sol Meu iaia Meu iô iô Você é assim E não quer me amar Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja, diga-me Me põe na boca O mel Louca de amor Me chama de cél Oh, 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 o, oh, o, oh, 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 oh E quando sai de mim Droga meu coração Você é fogo E eu sou paixão Marina, menina morena, você se pintou Marina, você faça tudo, mas me faça o papo Pinta esse gosto que eu gosto, eu gosto que é só teu Marina, você já é bonita, com que Deus te deu, já me ama Correi, se me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas, você não arranjava outra igual Desculpe, Marina morena, mas eu estou de mal De mal com você Marina, menina morena, você se pintou Marina, você faça tudo, mas me faça o papo Pinta esse gosto que eu gosto, que eu gosto que é só teu Marina, você já é bonita, com que Deus te deu, já me ama Correi, se me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas, você não arranjava outra igual Desculpe, Marina morena, mas eu estou de mal De mal com você Marina, menina morena, você se pintou Marina, você faça tudo, mas me faça o papo Pinta esse rosto que eu gosto, que eu gosto que é só teu Marina, você já é bonita, com que Deus te deu, já me ama Correi, se me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas, você não arranjava outra igual Desculpe, Marina morena, mas eu estou de mal De mal com você De mal com você Querida, quero lhe dizer Que toda minha vida Entreguei a você Procuro lhe dar O que lhe fiz Oh querida, perdoa Oh querida, não vá Oh querida, releve Dos momentos tão felizes E juntinhos passamos Sobre a luz do luar Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais Para que eu possa esquecer Todo o meu amargo Para que eu possa esquecer Todo o meu amargo Querida, quero lhe dizer Que toda minha vida Entreguei a você Procuro lhe dar Procuro lhe dar O que lhe fiz Oh querida, perdoa Oh querida, não vá Oh querida, releve Dos momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sobre a luz do luar Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais Para que eu possa esquecer Todo o meu amargo Para que eu possa esquecer Todo o meu amargo Para que eu possa esquecer Todo o meu amargo Este corpo meio E tão pequeno Há uma espécie de um veneno Tão gostoso de provar Como pode haver Tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isto Que você Me conquistou Com este jeito de menina Neste gosto De mulher E nada existe Em você Que eu não amo Sou metade sem Você Mon amor, meu bem Má fome Mon amor, meu bem Má fome Este corpo meio E tão pequeno Há uma espécie de um veneno Tão gostoso Tão gostoso de provar Como pode haver Tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito de abraçar Má fome E foi com isto Que você Me conquistou Com este jeito de menina Este gosto De mulher Se nada existe Em você Que eu não amo Sou metade sem Você Mon amor, meu bem Má fome Mon amor, meu bem Má fome Música Não te esqueças do meu amor E quem mais te amou fui eu Sempre fui o teu calor Que minha alma aqueceu E um sonho para dois Me veremos a cantar A cantar No amor de Ana Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh Diana vem sonhar Que eu te quero meu amor Vem trazer o teu calor Vem viver Vem pra mim Te amar Pra mim Te amar Vem querida Minha vida Vem me peça eu Que eu te espero Que eu te quero Com paixão Óleo vem me fazer feliz Óleo é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem, vem, vem pra mim Tiana Pra mim Tiana Pra mim Tiana É pra você, Bruno, mais uma vez! Não te esqueças, meu amor E quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor E minha alma aqueceu E um sonho para nós Viveremos a cantar A cantar o amor Tiana 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 Vem, querida, minha vida Vem de peça eu E eu te espero Que eu te quero Com paixão Óleo 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 Vem me fazer feliz Óleo É tudo aquilo que eu fiz Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Por favor Vem pra mim Vem, vem, vem Vem pra mim Tiana Pra mim Te ama Pra te amar Essa música aqui, ó, é pra recordar Quem é, quem é, quem é Que descobre de beijo Satisfaz teu desejo E que muito te quer Quem é, quem é, quem é Que lhe ouve os queixos Quando você se assunta com ele Uma coisa qualquer Quem é, quem é, quem é Que te cobre de beijos Satisfaz teus desejos E que muito te quer Quem é Que de você tem ciúmes Quem é Quem é, quem é, quem é, quem é Que te cobre de beijos Satisfaz teus desejos E que muito te quer 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 Pobre daquele Pobre daquele Pobre daquele Pobre daquele Vou até pegar avisos, por onde passar, você vai sofrer, você vai chorar Não vou deixar você enganar a mais ninguém Não vou deixar você enganar a mais ninguém Pobre daquele, que pensar em você, pobre daquele, que pensar em te amar Vou dar conselhos, passam de mim como espelhos, você me notiu, perdi tanto tempo Estou acabado, você me iludiu, mais de vinganças, não vou deixar que engane a mais ninguém Vou até pegar avisos, por onde passar, você vai sofrer, você vai chorar Não vou deixar você enganar a mais ninguém Não vou deixar você enganar a mais ninguém Não vou deixar você enganar a mais ninguém Não vou deixar você enganar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu ando triste sozinho Sereno Na madrugada Caindo No meu caminho Sereno Oh Minha amada Minha amada Se encontra Em outro ninho E não No meu Na rua Abandonado Eu ando Eu ando Triste Sozinho Triste Sozinho Sereno 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 Eu ando Triste Sozinho Triste Sozinho Triste Sozinho Sozinho Obrigado Sozinho 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 Sozinho